Olá, esse é o terceiro vídeo da série de videoaulas que irá apresentar o Guia de Análise Socio-Econômica de Custo-Benefício para Projetos de Investimento em Infraestrutura, mais conhecido como Guia ACB. Nesse vídeo, iremos abordar o capítulo 4, Requisitos Informacionais. Na fase de planejamento, é crucial que as informações sobre o projeto estejam o mais claras e detalhadas possível. E nesse vídeo, vou te apresentar quais são os requisitos informacionais para se preparar inicialmente uma ACB socioeconômica de um projeto de infraestrutura. É importante ressaltar que o nível de detalhamento e precisão das informações utilizadas em uma ACB pode variar entre a ACB preliminar e a ACB completa. Isso ocorre porque, na fase de análise de pré-viabilidade, muitas informações sobre o projeto ainda não estão conhecidas. Portanto, as estimativas da ACB preliminar podem ser feitas com base em médias históricas de projetos semelhantes ou em parâmetros recomendados pela literatura. De qualquer forma, os tipos de informação ou os requisitos informacionais ainda continuam sendo os mesmos para ambos os casos. Além das informações mencionadas no vídeo anterior sobre a contextualização e identificação do projeto, podemos citar ainda três principais fontes de informação necessárias para a elaboração da ACB. 1. Estudos de demanda, que irão subsidiar o cálculo dos potenciais benefícios do projeto. 2. Estudos de engenharia, contendo estimativas de custo e cronograma de implementação. 3. Estudos ambientais, contendo levantamentos sobre os principais impactos sociais e ambientais do projeto, bem como consideração sobre mudanças climáticas que irão fundamentar a estimativa das externalidades. Vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas fontes de informação. 4. Estudos de demanda. A partir dos estudos de demanda, é possível se aferir à demanda atual e à demanda futura dos serviços de infraestrutura em questão, com o objetivo de quantificar a necessidade pelo projeto e estimar quem serão os beneficiários finais desse projeto. Por isso é importante que a demanda seja dimensionada por tipo de consumidor, sempre que possível desagregando por faixa de renda, região, etc. Isso facilitará também a elaboração da análise distributiva, que será apresentada na videoaula 9. Vamos falar também sobre o estudo de engenharia. Muitas das informações necessárias para a estimativa de custos socioeconômicos de um projeto encontram-se nos projetos de engenharia e nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, também conhecido como EVTEA. Desses documentos serão retiradas as informações essenciais, incluindo estimativas de custo de CAPEX e OPEX, cromograma de implantação, localização e design técnico, assim como plano de produção. E temos, por último, avaliação do componente ambiental. As avaliações ambientais do projeto representam a terceira principal fonte de insumo para uma ACB. É importante lembrar que só deverão ser consideradas as alternativas ambientalmente factíveis, ou seja, alternativas de acordo com a legislação vigente no momento da aprovação do projeto. A avaliação da componente ambiental permite uma seleção sólida e otimizada de projetos de investimento, atestando a maturidade e qualidade dos projetos e conferindo maiores equipabilidade. Isso reduz a insegurança dos agentes econômicos quanto à viabilidade dos projetos e os torna mais atrativos para investimentos privados de longo prazo. Em particular, recomenda-se que o componente do projeto demonstre em que medida esse projeto atende à legislação ambiental relevante sobre o uso dos recursos naturais e proteção ambiental, como esse projeto busca promover a eficiência no uso dos recursos naturais ao longo do seu ciclo de vida útil, como esse projeto contribui para um processo de descarbonização ou de mitigação de emissões em linha com as contribuições nacionalmente determinadas, como esse projeto contempla em seu desenho cenários de mudanças climáticas e análise de como esses efeitos podem afetar o fluxo operacional de receitas do ativo. Também se avalia como esse projeto contribui para preservar a biodiversidade e a manutenção do ecossistema local ou para mitigar impactos negativos do projeto sobre os mesmos. E, por fim, como esse projeto respeita o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador e outros itens de conformidade com a legislação ambiental. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem a importância de um levantamento detalhado das informações necessárias para a ACB socioeconômica de um projeto de infraestrutura e você poderá encontrar maiores detalhes sobre esse assunto no capítulo 4 do Guia Geral da ACB. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.